Logo após o atentado, ainda em dezembro, a Polícia Civil do Distrito Federal entrou em contato com a perícia forense do Ceará para que a unidade ajudasse na identificação de um suspeito cearense de tramar contra a Polícia Federal. Esse foi um processo sigiloso para não atrapalhar as investigações naquele momento. Nós recebemos um ofício da Polícia Civil do Distrito Federal, onde a Polícia Civil solicitou informações sobre um determinado indivíduo que supostamente teria um documento de identificação civil aqui no Estado do Ceará. Então, através dessa informação, nós podemos colaborar para que fosse realizado o confronto dessa digital que foi deixada na cena do crime. Foi por meio das impressões digitais que a perícia forense do Estado do Ceará ajudou a Polícia Civil do Distrito Federal a identificar o blogueiro cearense Wellington Macedo de Souza. O golpista, que ainda está foragido, é acusado de tramar um plano junto com outros comparsas para explodir uma bomba de frente à sede da Polícia Federal em Brasília em dezembro do ano passado. Por meio de digitais colhidas no artefato explosivo, a Péfosse pôde dar 100% de certeza da identificação de Wellington para que as investigações pudessem continuar. De acordo com as investigações, o Wellington Macedo, bolsonarista que teve até cargo no último governo federal, se juntou a outros golpistas para tentar explodir uma bomba em Brasília. Segundo a Polícia do Distrito Federal, o atentado tinha apenas motivação política. O artefato foi deixado num caminhão de combustível, mas acabou não sendo acionado. As investigações começaram e foi então que a Polícia Brasiliense conseguiu recolher impressões digitais do objeto explosivo e pediu o auxílio da Péfosse para a identificação do suspeito. A forma que é coletada essa impressão digital valida ou facilita o trabalho da equipe de papiloscopia e dos peritos para poder fazerem os laudos referentes à identificação. Nesse caso, tinha uma digital completa dele e no nosso banco de dados nós tínhamos as 10 impressões digitais. Foi neste laboratório da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas da Péfosse que foi realizada a inspeção nos prontuários civis dos bancos de dados e que cruzou informações com a Polícia Federal para chegar ao procurado. Um trabalho minucioso, mas que foi rápido e eficiente. Em poucas horas, o Wellington Macedo estava identificado. Fizemos uma pesquisa no nosso banco de dados pelos dados biográficos, nesse caso inicialmente, e assim conseguimos bater na nossa base civil, localizar um pontuário civil referente a um RG que era aquele que foi apresentado como numeração. De acordo com as informações da Secretaria da Segurança Pública, o blogueiro é investigado por diferentes crimes, como dano qualificado, associação criminosa e tentativa de golpe de Estado. O Wellington já foi preso em setembro de 2021 por participar e fomentar atos antidemocráticos contra as instituições nacionais. Agora é procurado em todo o país pela Polícia Federal, já que tem mandado de prisão em aberto expedido pelo Supremo Tribunal Federal.